Vejamos chefe, uma coisa? Tem. Olá pessoal, eu sou o Fabio Jr. e hoje eu vou jogar mais uma partida de Dead Cell. Agora sim, vamos adiante. Eu estou jogando com uma célula de chefe, ou seja, vai ter inimigos novos. Os chefe vão ficar mais difíceis. E o que é isso? Todos esses papéis? Tá bom. Pula de algo, só dinheiro. Ótimo. Adiante. Agora vai ter inimigos novos. Hoje eu vou pegar um caminho um pouco diferente. Vejamos. Vem cá. Vem cá. Olha. Quem a gente encontrou? O lançador de faras. Ele é muito chato, morre. Morre, lançador de faras. Morre. Morreu. Bom, como eu estava dizendo, vou pegar um caminho um pouco diferente hoje. Hoje eu vou para os gordos antigos, pegar... A habilidade nova. Estou jogando com violência por enquanto. Vem cá. Se a espada paralisa o inimigo, eu não sabia. Vem cá. Vem cá. Isso. Calma. Beleza. Vem cá. Desce. Calma. Beleza. 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 Como eu estou jogando com uma célula de chefe. Se caso, venha algum balão amaldiçoado, eu vou tentar abrir. Estou lascado. Abre o olho. Vem cá. Desce. Ok. É isso. Pegamento do poder. Violência. Bom. Vem cá agora. Desce um pouquinho. Toma. Não. Ok. Consegui. Antes de desce. Toma. Se vocês repararem, tem uma chavezinha ali. Uma espécie de ferramenta. Ou seja, estou jogando no modo personalizado. Aqui não. Sobe aqui agora. Um velhador. Comprar nada por enquanto. Toma. Você morre. Sobe aqui agora. Sobe mais um pouco. Preciso da runa. É exatamente essa runa que eu vou pegar nesse vídeo. Olha, já melhorou um pouco. Vamos adiante. Vamos conversar com... Pensando bem, ela já está morta. Então... Vamos chegar ao projeto da espada larga. Espada larga. Sabia. Agora... O que a gente faz? A gente vem nessa direção porque... Olha, o normal que nós temos... Veio o tônico. Vou pegar. Vai ser muito importante. Esse tônico. Repera a vida. E eu acho que os esgotos tóxicos. Não esqueci de... Ah, desgraça. Eu não acredito que eu fiz isso. Tinha uma área secreta ali. Ia ter um projeto novo. Só que... Passei direto. Já era. Pegar isso aqui. Está quase acabando. Pegou já? Não. Pegar agora... Isso aqui. Importante. Engraçar um poção. Pegar essa. Isso que acontece quando eu jogo com uma célula de chefe. Conforme eu vou aumentando as células, o jogo vai ficando mais e mais difícil. Ou seja... Até chegar uma hora que eu não vou poder recuperar o frasco de vida. Não recuperar o frasco de vida em nenhum momento. Só com o vendedor normal mesmo. Sai. Vamos cozinhar. Vem cá. Morre. Já deu pra ver que com uma célula, as coisas... Começam a complicar um pouco mais. Toma. Guardar isso aí pra depois. Tá. Eu não vou durar muito tempo. Então, né? Pelo visto. Preciso tomar bastante cuidado com esse granadeiro. Que ele é muito chato. Toma. Vem cá. Sai daqui. Sai. Eles estão demorando pra morrer, né? Porque minhas... Essa espada... É aquela do começo do jogo. Apenas. Sobe. Sobe. Esse escorpião é muito chato. Desce. Eu vou morrer. Calma. Pega. Vem cá agora. Vem cá. Vem cá. Toma. Eita. Foge. Foge. Eu cheguei a achar uma poção. Mas sabe como é? Tô jogando no... Como é? Célula. De chefe. Ou seja. Eu tenho que me controlar e não gastar essa poção. E esperar que venha alguma coisa pra mim me curar. Olha quem veio. Beleza. Afasta um pouquinho. Que eu não quero morrer. Anda. Joga uma granada. Não quer? Nossa. Esses escorpião é muito chato. Vem cá. Pensando bem, vou subir aqui. Isso. Matei ele. Antes que ele explodisse. Senão, eu ia morrer ali. Você vem. Pelo bicho, não. Vem cá. Vem cá. Isso. Sobe logo. Sobe, sobe. Isso. Igual o normal que nós temos. Muito melhor. Vou pegar. Vai. Descita isso aqui. Sobe aqui agora. Agora a gente vem pra onde? Aqui agora. Calma. Calma. Que isso? Toma. Sobe aqui agora. Sobe. Eita. Vou morrer desse jeito. Você é chato. Morre. Eita. Quase. Pé a mim do poder. Sobrevivência. Desce. Vem cá. Não, aqui não. Vamos adiante. Vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Sobe. Vem pra cá. Isso. Aqui agora. Sobe aqui agora. Vamos ir pra cá. Calma. Tá quase. Sobe aqui agora. Vem pra cá. Vem pra cá. Quase. Ah, vou fazer o seguinte. Vou agachar esse tônico. Pegar esse. Aí eu vendo. Sendo que adiantou quase nada. Tá bom então. Pra cá agora. Vem. Foge dele. Pega a mim do poder. Violência. Agora desce. Calma. Vamos tirar a cara secreta. Dinheiro. Mano, essa espada é muito fraca. Bom, normal que nós temos. Olha. Vocês entenderam por que eu estou usando o tônico? Por causa disso. Como eu estou jogando no modo personalizado, eu posso selecionar as armas que eu quero que venham. Ah. Nossa. Deu ruim. Não, deu não. Pra cá agora. Eita, eita, eita. Vou morrer. Sai daqui. Foge daqui. Foge. Ali eu preciso da runa, então. Vamos pra cá então. Vem. Pra cá. Até agora eu não gastei nenhuma poção. Tô indo bem. Quanto tempo eu vou durar? Sai. Sai daí. Sobe. Sobe. Vira. Pé a mim do poder. Violência. Pode. Sobe. Vira. Vira. Bom, infelizmente a gente tem que acordar mais meia noite pra gravar esse vídeo. Que é às cinco da manhã. Não está dando nem um pouco certo. Então pra cá agora. Finalmente a panela. Vou pegar. Vai deixar você. Ignora. Pula. O diálogo. Aqui agora. Calma. Porque esse elite é muito chato. Morreu. Agora a gente pega. Finalmente. Agora a gente vem pra cá. Sobe. Sobe mais um pouco. Vira pra cá agora. Agora eu tenho uma arma que causa crítico. Isso é muito bom. Morreu. Não. Não acredito que eu tomei. Agora eu to invencível. Finalmente a arma que causa mais dano. Pra variar um pouco. Se vira um pouquinho pra cá. Corpo. Que veio. Calma. Que tem aqui. Pegar. Porque eu não tenho nenhum amuleto por enquanto. As torres. Agora a gente pega isso aqui. Eu quero. Existência do soldado. Vai me ajudar muito. Por enquanto eu vou modificar nada. Olha quem veio. Muito bom. Raios. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Agora eu não tenho escapatório. Ainda bem. Olha quem está ali. Não é possível. Morreu. Morreu. Desce. Sobe aqui agora. Vira um pouquinho. Anda. Anda. O louco. Me acertou ainda. Mentirando. Desce. Desce. Vem cá. Morreu. Eu estou jogando o modo personalizado. Ou seja. Isso faria sim. Achar isso aqui. Pegar. E botar isso aqui no lugar. Ótimo. Agora a gente vai. Aqui agora. Pergamento, poder, violência. Pega. Agora a gente vem. Desce aqui rapidinho. Aqui eu preciso da runa de quebrar o chão. Calma. Ou seja. Vem com uma célula. Vem inimigos mortos. Vem. Desce aqui. Desce de violência. Vem cá. Ficou mais rápido. Você morrer melhor. Morre. Isso. Isso. Vem cá. Vem cá. Esse pássaro é chato. Olha o que nós temos. É. Fenda do desafio. Bom. Vou fazer, né. Imagina se eu morro aqui. Que lamentável. Pois é exatamente isso que eu acho que vai acontecer. Pegaminho do poder. Violência. Eles queriam não morrer aqui. Eita. Calma. Olha os espinhos ali. Uma coisa ali. Calma. Eita. Vou morrer. Eu acho o tônico. E ver se adianta alguma coisa. Adiantou nada. Então o gás não for só mesmo. Olha. Passei. Vou ignorar os inimigos. Não precisa matar todo mundo. Como sempre, né. Violência. Agora. Calma, né. Olha. Foi quase. Que isso. Granada de fragmentação. Muito bom. Esse pássaro é muito chato. Pegaminho do poder. Sobrevivência. Passar direto. Que isso. Muito bom. Sobe. O tônico me deixa invencível durante 3 segundos. Isso ia ajudar muito. Violência. Aqui agora. Não, não. Aqui agora. Sobe. Calma. Que mago chato. Morre. Vai você morrer. Para. Vejamos. Chega alguma coisa. Tem. Vamos achar a ponte sombria. Tá. Vamos pegar a reciclagem. Terminar de pegar isso aqui agora. Morto por dentro. Como sempre. Recupero um frasco de vida. Vamos adiante. Como podem ver. Eu não recuperei a vida toda. Porque eu estou jogando com uma célula de chefe. Olha como é que ele já começa. Por isso que eu falo. Bufar os chefe. Deixar os chefe mais difíceis. Toma. 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 Calma. Agora. Afasta um pouquinho. Vem cá agora. Toma. Toma. Calma. Calma. Afasta. Olha ele vindo. Ah. Calma. Não acredito. Acho que eu estivei para o lado errado. Toma. 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 Morreu. Por isso que a panela é muito bom. Olha quem veio finalmente. Pegar com certeza. Muito melhor. Eu estou jogando o modo personalizado. Ou seja. Só vai vir a panela. Para. Pulca. Putônico. E esse escudo que eu estou usando. Quer você? É. Gastei as minhas células. Então não dá para fazer nada. Seu prisioneiro. Ok. Ok. Espera a vida. Gostou do vídeo? Já deixa ele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fui. E aí 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 E aí